Gente, olha que lindo isso. Essas passarinhas, eles sempre estão aqui. E eles voam todos juntinhos. Olha. Que legal. Que lindo. Só ali em volta. Dessa casa. Eu não sei se são pombos. Aqui as pessoas criam muitos pombos, sabe? Pombo correio mesmo. Tem campeonatos e tudo. O meu senhorio da minha casa, lá tinha um pombal na minha casa. Ele criava. Olha que lindo. Eu adoro. Tá vendo eles? Só queria compartilhar esse momento com vocês. Beijos. Beijos.